Pessoal, eu gosto do meu pandinha, pessoal, olha meu pandinha, meu pandinha bonito, olha eu brinco com meu pandinha, pessoal, olha como eu brinco com pandinha E a mamãe tá aqui ó, limpando ó, guardando as coisas, né filhinha? E ouvindo o musiquinho aqui ó, é tão útil Bom dia meninas, hoje já é segunda-feira, a baby mel tá aqui, olha, eu acabei de trocá-la, tá toda babadinha E vou dar café da manhã pra ela, fazer uma bananinha amassadinha com leite em pó dela, né, que é a fórmula dela que ela tem aí E meu amor, você tá rindo pra mim, você tá rindo pra mim E é isso, vou tomar café da manhã também, um leite talvez com granola Eu gosto muito de colocar leite em pó, granola e água, aí pra ter aquela papinha assim Porque meu açaí acabou, né, eu já detonei meu açaí, é que açaí comigo não dura muita coisa, peraí Vem cá Gustavo já foi pra escola E como ontem eu arrumei basicamente tudo, né, agora falta tirar aquelas bolsas dali Porque ontem nós levamos a Melissa no médico, minha maleta de joia Só ajeitar, porque já tá limpo, entendeu, só as desorganizações que ficam A louça também, já lavamos ontem à noite, já fiz a janta e já fui lavando a louça Agora é só limpar mesmo, como você quer tirar essas bagunças daqui Daqui é o feijão que eu cozinhei e agora eu vou guardar, separar em tapoar E eu como assim, eu gosto de comer essa granola Aí eu pego o leite em pó, que tá ali em cima Põe um pouquinho de água morna, coloco leite em pó, coloco bastante granola e como papinha Agora é da Melissa, é a bananinha da Melissa, que tá aqui em cima, ó Aí agora eu vou amassar a bananinha da Melissa Um pouquinho do leite em pó dela, pra dar o cafezinho da manhã dela Vou pegar ela aqui no carrinho Opa Eita, tá aqui no carrinho Peraí Então, tava escura Coloquei ela no carrinho pra eu fazer a papinha dela E aí meu amor, tá com fome? O dia tá de fome, meu amor Tá de fome, papinha, papinha Papai do céu, obrigada pelo papá Em nome de Jesus, amém Obrigada pelo papá É, tem que agradecer, né? Ah, tá se jogando, aí tá difícil, né? A bananinha, filha, você gosta? Bananinha com leite em pózinho Não gosta mais? Hum, não gosta Gostoso? Hum, muito gostoso Por que é que você tá chorando? Olha lá Coloquei desenho pra você E agora? Você vai assistir ou vai ficar chorando? Ah Ele é valente Ah, ele é valente Hum, tá resfriadinha, né? Pra você tá com a carinha assim, né? Posso tomar café da manhã? Ah, agora ligar a televisão Você vai assistir, né? O que é que você tá com a carinha? Bom, seja quem for a pessoa Uma, duas e meio Qual que ela iria querer que vocês convivessem hoje O bebê tá mamando e dormiu Gente, a Melissa acabou de dormir Eu já coloquei roupa pra lavar ali na máquina Aquela roupa que tá ali é pra esperar destravar Pra pôr lá dentro também E agora eu vou limpar aqui, ó Tirar os pratinhos dela pra lavar o meu Vou jogar no bicho da nome do Gustavo Aí você vai lá, né? Vou lavar um, dois, três Três pecinhas de louça pra lavar Porque eu já lavei ontem, antes do almoço E assim, já tá limpo Já lavamos o chão ontem e tal Então é só a organização mesmo Pra manter arrumado, né? Colocar as coisas no lugar Aqui sempre tem coisa fora do lugar Como arroz O negócio aqui, a granola Entendeu? Só isso A limpeza mesmo que a gente fez ontem Colocamos um pano com álcool Lavamos louça Só voltou mesmo a lavar roupa Que tava sem sabor em pó E agora fazer a organização mesmo Pra manter arrumado Não se esqueça que o canal da A Ela vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E ela vai começar a fazer vlogs também Igual eu, de rotina Como eu disse pra vocês Ela tá tentando engravidar Mais ou menos um ano E agora eu dei sugestão pra ela Outras pessoas também Que ela vai gravar vlogs de rotina também Na faxina do apartamento dela e tal Espero vocês lá O link vai tá aqui embaixo Inscreva e vim pelo canal da Sabrina E aí 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 Pronto Já acabei de organizar Não tinha muita louça Não tinha muita louça pra lavar Só tinha as três, quatro coisinhas Aí a pia já tá limpa O fogão também já foi de um pão de cedo Aqui é o feijão pra eu separar Precisa de ver esse tapoé E agora eu vou dar uma corrida aqui na cozinha Vou varrer a sala e organizar a sala E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?